Eu sei que Você sente falta Soube que às vezes até chora por mim Por isso é que eu tenho aparecido um pouco Eu sei que fica mais fácil Você gostar de mim quando eu não estou Imaginar um sujeito ideal Meio normal, meio louco Todo mundo faz um filme com a lente da mente E no deserto do seu coração Prefiro ser um vulto distante Do que um chato a mais por perto Aposto na surpresa no momento Quando a gente se encontrar de novo E demorar num beijo até perder A língua voz e a noção Do que é que pode acontecer entre nós Amanhã não vou te procurar E você vai me achar melhor do que sou Amanhã não vou te procurar E você vai me achar melhor do que sou Eu sei que você sente falta Soube que às vezes até chora por mim Por isso é que eu tenho aparecido um pouco Eu sei que fica mais fácil Você gostar de mim quando eu não estou Imaginar um sujeito ideal Meio normal, meio louco Todo mundo faz um filme com a lente da mente E no deserto do seu coração Prefiro ser um vulto distante Do que um chato a mais por perto Aposto na surpresa no momento Quando a gente se encontrar de novo E demorar num beijo até perder A língua voz e a noção Do que é que pode acontecer entre nós Amanhã não vou te procurar E você vai me achar melhor do que sou Amanhã não vou te procurar E você vai me achar melhor do que sou Amanhã não vou te procurar E você vai me achar melhor do que sou Amanhã não vou te procurar E você vai me achar melhor do que sou Bem melhor do que sou Amanhã Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fantasia desmanchou antes de começar. Feito barata, tonta, sem sentido ou direção. Porta aberta, devaneios e ilusão. O improviso da paixão, coragem e o faltou E o controle que saiu da sua mão. O mar sem sal, amor sem coração A gente aprende com a vida Palavras não enchem barriga, não. Não sabe o que dizer na hora de chegar Fantasia desmanchou antes de começar Feito barata, tonta, sem sentido ou direção. Porta aberta, devaneios e ilusão. A propaganda foi demais A esperança se levou Criou uma ideia Seu algoz virou O mar sem sal, amor sem coração A gente aprende com a vida Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor sem coração A gente aprende com a vida Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor sem coração A gente aprende com a vida Palavras não enchem barriga Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor sem coração Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor sem coração Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor 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 sem sal Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor sem sal, amor sem sal, amor sem sal, amor sem sal Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor sem sal, amor sem sal, amor sem sal, amor sem sal Palavras não enchem barriga O mar sem sal, amor 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 sem sal Essa noite foi perfeita pra eu te encontrar, escalar, conquistar teu coração, me faz bem, meu coração inevitável me faz bem. Só o amor vai ficar, só o amor vai ficar, só o amor, só o amor vai ficar. Só o amor vai ficar, só o amor, só o amor vai ficar. Só o amor vai ficar, só o amor vai ficar. Só o amor vai ficar. Se vai ficar pra sempre na história Conheço bem a introdução Se me falar o que sentes na verdade Te ouço com o meu coração E até onde vai essa linha que é nossa Louco pra entender Pego o meu dicionário de você Quando vamos voar? Quando sair sem voltar? E quando a hora chega? Cada minuto um desejo Quando vamos voar? Quando sair sem voltar? E quando a hora chega? Cada segundo é pra sempre Se vai ficar pra sempre na história Conheço bem a introdução Se me falar o que sentes na verdade Te ouço com o meu coração E até onde vai essa linha que é nossa Louco pra entender Pego o meu dicionário de você Quando vamos voar? Quando sair sem voltar? E quando a hora chega? Cada minuto um desejo Quando vamos voar? Quando sair sem voltar? E quando a hora chega? Cada segundo é pra sempre E quando a hora chega? E quando a hora chega? E até onde vai Essa linha que é nossa Louco pra entender Negra o meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada minuto um desejo Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada minuto um desejo Amor e o tempo Amor e o tempo Amor e o tempo Amor e o tempo Se inscreva no canal. 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 E... 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 A vinhela na barca das seis A roupa é a roupa de ficar em casa Pode ser de manhã À noite tudo bem, ela precisa de alguém Pra me ver feliz Se o amor quiser assim Trazê-la pra mim, quem sou eu? Pra contrariar o amor Eu chego pra cá, tu chegas pra lá Pra mostrar o que há de vão Pra mostrar o que há de vão Eu chego pra cá, tu chegas pra lá Pra ela passar entre nós Pra mostrar o que há de vão Eu chego pra cá, tu chegas pra lá Pra mostrar o que há de vão Eu chego pra cá, tu chegas pra lá Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Pra ela passar, entre nós, que gostar o que há de bom Legenda Adriana Zanotto Natural Natural Como uma Samba aqui Pra lembrar Tudo que Deus dá É divino estar aqui Olha esse lugar Não quero acordar Sem ti Acho que é o amor Que veio e me pegou Sem me avisar Ouça que vem de lá Me libertou Arrancou toda a dor Me fez enxergar O que eu não via lá Natural Como uma Samba aqui Pra lembrar Tudo que Deus dá É divino estar aqui Olha esse lugar Não quero acordar Sem ti Acho que é o amor Que veio e me pegou Sem me avisar Ouça que vem de lá Me libertou Arrancou toda a dor Me fez enxergar O que eu não via lá Acho que é o amor Acho que é o amor Que veio e me pegou Sem me avisar Força que vem de lá Me libertou Arrancou toda a dor Toda a dor Acho que é o amor Não quero acordar Mais É um Número Chegou Lá Lá E Lá Lá Tchau. 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 Tchau.